Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios. E hoje eu tô aqui pra te falar qual a melhor época do ano pra você montar o seu negócio. Pois é, pra você que tem o sonho aí de empreender, né, hoje eu vou falar aqui de diversas áreas que eu abordo aqui no canal, né, que eu falo pra vocês que eu dou dicas. Então, o que eu quero também é que você entenda um pouquinho como o mercado funciona, tá? Então eu espero conseguir esse objetivo aqui no vídeo. Se você sair desse vídeo aqui hoje com um pouquinho mais de informação, assim, eu já tô feliz, eu já tô satisfeita, tá? Só antes, já gostaria de pedir pra você deixar o like aí. Então deixa o like no comecinho do vídeo pra dar aquela forcinha pro canal. Também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente. A gente empreende com o que a gente tem, sair da pindaíba e dar a volta por cima. Por último, não menos importante, né, quero pedir pra você me seguir lá na rede social vizinha. Vou deixar meu arroba aqui na tela pra vocês, o link também vai estar na descrição. Por lá eu compartilho mais a minha vida pessoal. Tá? Então os bastidores aqui do canal, a minha vida fit, né, porque quem é inscrito aqui no canal já deve ter anotado a diferença. Eu emagreci 28 quilos, então por lá eu compartilho mais a minha vida pessoal com vocês, tá bom? E bora lá pro vídeo de hoje. Bom, gente, aqui no canal eu falo de várias áreas. Nossa, são tantas áreas, né? Eu falo de áreas de negócios na área da alimentação, eu falo de vender na rua, eu falo de delivery, eu falo de ponto comercial, de barraca, eu falo de outros negócios, negócios online, né, que você pode montar online aí na sua casa. Eu falo também de... da área pet, digamos assim, que é uma área mais... a par mais diferente, né, banhetosa, coito pet, adestramento canino. Também tem uma outra parte que eu comecei a abordar esse ano aqui, trazer informações pra vocês, que é mais de uma área, assim, de... industrial, né, eu não sei se eu posso chamar dessa forma, mas, assim, é uma parte mais de mecânica, né, eu tô trazendo aos poucos, porque eu tô estudando ainda sobre isso, né. Então, tem várias áreas aqui. Eu quero começar a falar sobre a área da alimentação, tá? Então, eu vou começar aqui falando sobre delivery, principalmente ponto comercial aberto, né, sobre vender comida no geral. Eu vou englobar aqui, e é claro que tem as suas exceções, só que eu não consigo falar, eu falo de tantas áreas dentro da área da alimentação, né, tantas áreas dentro da área da alimentação, que não dá comer redundante, né, que não dá de... senão a gente vai ficar aqui mais ou menos 5 horas. Mas, enfim. Qual é a melhor época do ano pra montar uma... um negócio de comida, né? Gente, a melhor época do ano pra você montar qualquer negócio de comida, seja ele delivery, porta aberta, barraca, vender em casa, enfim, é na época de final de ano, tá? Então, eu tô gravando esse vídeo em outubro, vai ser editado, eu já vou postar logo em seguida pra vocês, vai sair no final de outubro, começo de novembro. Então, a melhor época do ano pra você montar um negócio de comida é agora final do ano. Dá tempo ainda, tá? Final do ano, as pessoas, elas têm dinheiro no bolso, elas recebem décimo terceiro, elas estão mais propensas a gastar dinheiro no final do ano, né, elas saem mais porque elas têm mais dinheiro, então elas têm mais lazer, consequentemente, né, que bom se fosse isso o ano inteiro, né, mas então, consequentemente, elas têm mais lazer, elas vão comprar na rua, elas vão pedir mais no delivery, às vezes, aquela pessoa que só pedia no delivery, né, no final de semana, né, tá, sexta, sábado, ela vai pedir numa quarta, ela vai pedir numa terça, aquela pessoa que passa pela tua barraca de pastel, por exemplo, todo dia e não compra, ela, final de ano, ela vai comprar porque ela vai ter mais dinheiro, né, porque muitas vezes, a maioria das vezes, a gente tem vontade de comer coisas diferentes, o que segura a gente de pedir um delivery ou comprar alguma coisa na rua é mesmo a questão do din-din, né, principalmente final de mês ali, eu sei que é complicado. Então, essa época do ano pra quem vende, é, comida, né, no geral, até pra você que quer sair pra vender na rua, ai, eu quero fazer brigadeiro, quero sair pra vender na rua, época de final de ano, ela é muito boa pra você iniciar o negócio, tá, e aí, gente, época de final de ano, normalmente, né, normalmente as pessoas pensam assim, ah, eu vou montar o meu negócio em janeiro, o ano que vem, né, eu recebo muitos comentários de vocês falando assim, ah, o ano que vem vai ser meu ano, eu vou começar, né, vou botar aqui projeto em prática, você está perdendo tempo, tá, você está perdendo tempo, perdendo faturamento, esse negócio da gente começar projetos, o sonho, só em janeiro, a gente tem que começar a quebrar, né, esse paradigma, quebrar essa nossa crença, e começar a pensar em qual que é realmente o melhor momento pra você começar um negócio, né, no negócio de comida, é realmente o final do ano, tá, então, é, pense mais estrategicamente, né, eu sei que chega final do ano, todo mundo está cansado, eu também estou cansada, né, final de ano, então, eu já trabalhei ali o ano inteiro, mas, pense que às vezes você pode, às vezes não, você vai começar o ano com dinheiro no bolso, e lá na frente isso vai ser recompensado, tá, então, alimentação, melhor época do ano, final de ano, ah, Camila, mas então eu não devo abrir em março, e abriu, março, abriu, junho, não, não é isso que eu estou falando, tá, melhor época pra você abrir um negócio, é a época que você resolve colocar teu sonho em prática, tá, então, não se apeguem a essa caixinha, não, não se coloquem dentro dessa caixinha, né, agora, ah, eu quero montar um negócio de comida, eu só vou esperar o final do ano, do ano que vem, Deus me livre, gente, tá, o momento certo é agora, tá, estou dando aqui pra vocês, um, é, informações de mercado, tá, de gráficos, assim, pra vocês saberem, mas, vocês estão cansados de saber que o melhor momento é o momento agora, né, é o presente. Bom, seguindo nessa pegada de final de ano, eu vou falar outros negócios que também tendem a triplicar faturamento, é, negócios no ramo de animais de estimação, então, eu falo muito aqui de pet shop, também, essa época do ano, todo mundo quer dar um trato no bichinho, né, biscoito pet, tudo que for pet, animais de estimação, roupas pet, que eu falo aqui no canal, tudo bem, final de ano, vem as datas comemorativas, né, as comemorativas, as pessoas querem comprar roupas, as pessoas querem deixar o seu bichinho, é, nos trinques, né, então, época de final de ano. Vem no final do ano, também, uma crescente, no ramo de estética, tá, então, saindo do ramo, animais de estimação, indo pra parte de humanos, né, tudo que é estética, então, unha, cabelo, né, pele, bronzeamento, que a gente até fala disso aqui no canal, tem alguns vídeos falando, então, tudo que é a área também da estética, final do ano, gente, tende a, cresce, né, faturamento, então, é uma, uma boa, cresce, desculpa, a procura, então, é uma boa época pra você iniciar, né, o melhor momento pra você iniciar o teu negócio. Agora, eu vou falar, sair um pouco dessas áreas, eu vou falar um pouquinho pra vocês de outras, algumas outras áreas que eu venho abordando aqui no canal, como, por exemplo, a área de terapia holística, eu sei que vocês estão gostando bastante dos vídeos de terapia holística, né, que aí sai um pouco dessa parte de, de, é, produto, de venda de produto, entra mais pra uma área de venda de serviço, né, terapia holística, por exemplo, a melhor, o melhor momento do ano, assim, pra você abrir esse negócio, é o início do ano, que justamente você pega, né, as pessoas querendo iniciar projetos novos, como eu já falei, então, a pessoa, às vezes, ah, eu tô com o meu psicológico meio abalado, então, esse ano eu vou melhorar, eu vou me, vou me tratar, esse ano eu vou fazer uma terapia pra melhorar isso, pra me descobrir, pra, então, começo do ano, janeiro, fevereiro, março, é uma época do ano boa pra começar o seu negócio, mas você que quer entrar nessa área de terapias, já comece a estudar agora, tá, mas, uma boa época do ano, começo do ano, tudo que, tudo que for, gente, negócio online, né, tudo que você for iniciar o teu projeto, através do YouTube, através do Instagram, tudo que for essa área de serviço, também, é, começo do ano, é uma ótima época, aí as pessoas vão falar, Camila, mas pra abrir uma loja virtual, não é melhor em, no Black Friday, gente, não, porque, o Black Friday, é, no Black Friday, você tem que realmente fazer, bons descontos, né, e muitas vezes, quem tá começando um negócio agora, não tem como fazer bons descontos, né, eu falo isso, pra quem começa um negócio, com pouco dinheiro no bolso, eu não falo isso, pra quem, vai começar uma loja virtual, investindo um milhão de reais, né, que a gente tem que, também, colocar cada coisa, no seu lugar, então, pra você que vai vender, por exemplo, serviço de terapia holística, e outros serviços, serviço de terapia, serviço de, é, diarista, serviço de, de, serviços no geral, assim, começo do ano, é uma ótima época, tá, tudo que você for também, montar online, que o teu negócio, né, é, ah, eu quero montar, uma rede social, sei lá, pra vender o serviço de, de dentro da terapia holística, o serviço de, cromoterapia, começo do ano, é uma boa época do ano, pra começar esse negócio, tá, um negócio também, que vocês gostam bastante, que eu falo aqui no canal, bastante, é o negócio de, cestas, né, tem uma área aqui, específica no canal, que eu falo só, uma playlist, desculpa, que eu falo só de cestas, por exemplo, final de ano, também é uma boa época, tá, mas o negócio de cestas, ele é muito bom também, pra, ele vende muito bem também, na Páscoa, dia das mães, então, ali, qualquer época do ano, que você abrir, vai dar boa, mas, final do ano, também é uma boa época, pra você montar, esse tipo, de negócio, tá, agora, mas, mas a área assim, de mecânica, que eu tenho abordado, falado aqui, bastante, pra vocês, né, é, qualquer época do ano, eu não vejo uma, claro, que final do ano, todo mundo também, quer fazer um reparo maior, no carro, mas, assim, eu vejo que é um, um tipo de serviço, que as pessoas, elas são obrigadas, né, infelizmente, né, são obrigadas, indiferente da época do ano, se estragou alguma coisa, arrumar, hoje em dia, quase, praticamente, ninguém anda a pé, né, então, qualquer época do ano, acho que, é isso, gente, ah, eu já ia esquecendo, da parte fitness, né, que é a parte que eu, também abordo bastante, lá no meu Insta, gente, marmitas fitness, doces fitness, eles, vendem muito bem, o ano inteiro, na verdade, todos os serviços, que eu falei pra vocês aqui, agora, e venda de produto, você pode abrir, em qualquer época do ano, mas, normalmente, as pessoas, também, consomem, mais começo do ano, tá, então, vai ter, 100 pessoas, que vão começar, o projeto, vida fitness, em janeiro, então, é uma ótima, época do ano, pra você, vender, tá, que é, em janeiro, fevereiro, março, ali, quando começa o ano, projeto fitness, todo mundo inicia, começo do ano, né, então, é importante, você, é, saber disso, né, que, começo do ano, ali, dá, dá boa, quando, janeiro, ali, quando, o pessoal, do comércio, que vende roupa, por exemplo, tá vendendo pouco, você, que vende, marmita fit, você, vai tá, numa crescente, porque, todo mundo, começa, projeto, né, no começo do ano, tem, tenta tirar do papel, aquele, plano, de ser fitness, tá, então, começo do ano, também, é ótimo, outro segmento, que vocês, gostam bastante, também, aqui do canal, é o segmento, de produtos, de limpeza, né, venda, de produtos, de limpeza, fabricação, e tudo mais, eu, não vejo, assim, uma época do ano, que seja, a melhor época do ano, para você, abrir o teu negócio, tá, porque, produtos de limpeza, também, é algo, que, todo mundo, precisa, todo comércio, toda indústria, toda empresa, de limpeza, então, é um negócio, que, tende, a ser recorrente, tá, então, qualquer época do ano, que você, for abrir, vai ser a época certa, viram, gente, que não vale a pena, deixar, é, o sonho, para o ano, que vem, é, o sonho de empreender, para o ano, que vem, é, não vale a pena, desperdiçar, o final do ano, né, não vale a pena, deixar, esses meses, outubro, novembro, dezembro, de lado, viram, que, é, assim, o melhor momento, para começar, é agora, né, é, gente, comece o quanto antes, principalmente, se você está nessas áreas, que, né, dão, tendem a crescer, o faturamento, final do ano, aproveite essa época, para iniciar, o teu negócio, né, aproveite essa época, que naturalmente, as pessoas, têm mais dinheiro, para você lucrar, realmente, colocar dinheiro no teu bolso, prestar um bom serviço, vender um bom produto, né, então, aproveite essa época do ano, ah, enquanto, né, todo mundo, eu vejo muito pelas visualizações, aqui do canal, aqui no canal, eu falo sobre empreendedorismo, então, assim, feriado, final de semana, normalmente, as visualizações do canal, vão lá embaixo, porque todo mundo, quer descansar, e eu volto a falar, eu sei, a vida de todo mundo, é corrida, é cansativa, mas você, que está no vídeo aqui, até agora, você entende, você tem o sonho de empreender, eu tenho certeza, que o sonho de empreender, mora aí, no teu coração, então, aproveite essa época, de final de ano, para montar o teu negócio, seja lá, qual for, tá, e, ressalvo, que o melhor momento, para abrir um negócio, é agora, então, se você estiver vendo, esse vídeo em março, abril, junho, melhor momento, para começar o teu negócio, é agora, pense, como você quer estar, daqui um ano, quanto você, quer ter, progredido, daqui um ano, né, isso, é muito importante, tá bom, muito importante mesmo, para o teu crescimento, pessoal e profissional, tá, gente, eu espero, ter tirado essa dúvida, de vocês, espero ter passado, um pouquinho mais, de informação, também, deixem dúvidas, aqui nos comentários, porque daí, de repente, pode tornar a pauta de conteúdo, para outro vídeo, eu gosto, quando vocês deixam dúvidas, tá, comente a sua opinião, também, aí nos comentários, né, o que você acha, de tudo que eu falei, super beijo, um forte abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau,